Vamos nessa aí, cachoeira com melanda séria está ao vivo Vamos nessa galera, matar a saudade Segura Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate, afinação na sul E a dor do amor, é por do amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, cai-se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava com o mundo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente, me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Segura Cachoeira, o melhor da sereste está ao vivo E quando a noite, cai-se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, eu tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente, me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Bom demais, casais apaixonado Sólido Bom demais, casais apaixonado Diga que eu preciso entrar, quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho que escalar no décimo terceiro andar Vou chegar aí daqui um mês Eu tô me acabando na saudade e a minha felicidade está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando e me vem aqui chamando por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando e me vem aqui chamando por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara ou é apaixonado por você Alguma coisa está me acontecendo, não sou como é, mas quero ver pra crer Daqui não saiu e ninguém mentira, eu vou ficar gritando aqui na rua O prédio vai saber quem sou, se é seu escândalo de amor, se der polícia a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou, se é seu escândalo de amor, se der polícia a culpa é sua Peça pro porteiro aliviar, diga que eu preciso entrar, quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho que escalar no décimo terceiro andar Só chegar aí daqui um mês E eu tô me acabando na saudade e a minha felicidade está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando e me vem aqui chamando por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando e me vem aqui chamando por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara ou é apaixonado por você Alguma coisa está me escondendo, não sou como é, mas quero ver pra crer Daqui não saiu e ninguém mentira, eu vou ficar gritando aqui na rua O prédio inteiro vai saber quem sou, se é seu escândalo de amor, se der polícia a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou, se é seu escândalo de amor, se der polícia a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou, se é seu escândalo de amor, se der polícia a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou, se der polícia a culpa é sua A falta de você está quase me matando Aquele olhar neigo brilhou em minha frente E de repente me conquistou e você me dominou Você se for, levou a minha paz, me deixou sozinho, me passou pra trás Olha amor, tenho outro em seu lugar Minha paz voltou pra mim E você não quero mais Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Aquele olhar neigo brilhou em minha frente E de repente me conquistou e você me dominou Você se for, levou a minha paz Me deixou sozinho, me passou pra trás Olha amor Olha amor Tenho outro em seu lugar Minha paz voltou pra mim E você não quero mais Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Depois de tanto tempo Sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor está Cada vez maior Dizer que sem você Só tem tristeza ao meu redor A sua ausência A sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a minha vida é aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo do amor Eu pra quem pra ver Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei Que a minha vida é aquele livro Que eu não puse Que eu não puse Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver Eu sou mais um homem de rua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de cantar Da lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua Vamos lembrar um César aqui bem antigo Mas bem apaixonado Essa noite tá marcado Pra gente se encontrar E que loucura Eu já deixei a luz O quarto apagado Pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora Do ponteiro Do relógio Marca 22 horas Já não aguento mais Esse desejo E com teu lado Eu quero Eu lavo amor Não demora Eu já sei que você Pira nesse corpo bronzeado Chega, chora Chega, chora Vou beijando sua boca Fica louca de vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer daquele jeito Descarado Você gosta Chega, chora Chega, chora Nem termina Já me diz que tá gostoso E quer de novo Chega, chora Chega, chora Essa noite tá marcado Pra gente se encontrar E que loucura Eu já descei A luz do quarto Apagada Pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora Do ponteiro Do relógio Marca 22 horas Já não aguento mais Já não aguento mais Esse desejo Contra o lado Quero logo Amor Não demora Eu já sei o que a luz da lua Eu já sei que você Pira nesse corpo Bronzeado Chega, chora Chega, chora Vou beijando sua boca Fica louca de vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer daquele jeito Descarado Você gosta Chega, chora Chega, chora Nem termina Já me diz que tá gostoso Quer de novo Chega, chora Chega, chora Chega, chora Chora não, velhinho Valeu Eu estava sozinho Na mesa de um bar Quando ela apareceu Sentou-se ao meu lado Falou bem baixinho Que o seu amor sou eu Que o seu amor sou eu Fiquei surpreendido Com aquelas palavras Que você falou Que preferia Um homem mais velho Pra ser seu amor Que preferia Um homem mais velho Pra ser seu grande amor Sua decisão Me abalou Meu coração Acelerou A solidão De mim se afastou Até chorei 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 de emoção Chorei de prazer Ouvindo as palavras Que ouvi de você Chorei de emoção Chorei de prazer Ouvindo as palavras Que ouvi de você Quero ouvir Não chora, meu velhinho Não chora Tem alguém Aqui que te adora Não chora, meu velhinho Não reclama Tem alguém Aqui que te ama Oh, paixão Eu estava sozinho Na mesa de um bar Quando ela apareceu Sentou-se ao meu lado Falou bem baixinho Que o seu amor sou eu Fiquei surpreendido Com aquelas palavras Que você falou Que preferia Um homem mais velho Pra ser seu amor Que preferia Que preferia Que preferia Um homem mais velho Pra ser seu grande amor Sua decisão Me avalou Meu coração Acelerou A solidão A solidão A solidão De mim se afastou Até chorei 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 de emoção Chorei de prazer Ouvindo as palavras Que ouvi de você Chorei de emoção Chorei de prazer Ouvindo as palavras Ouvindo as palavras Que ouvi de você Não chora meu velhinho Não chora Tem alguém aqui que te adora Não chora meu velhinho Não reclama Tem alguém aqui que te ama Não chora meu velhinho Não chora Tem alguém aqui que te adora Não chora meu velhinho Não reclama Tem alguém aqui que te ama Valeu! Alô, manguacete, plantão Essa é pra vocês Valeu! Oh, paixão! Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro É amor demais É paixão sofrida Que eu estou vivendo Se ela não voltar Vou continuar Chorando e bebendo Oh, dono do bar Traga um monte, pá E bote outra ficha Quero, por favor Uma canção de amor Do amado Batista Daquelas que toca o coração E faz o cara sofrer Lembrando o amor que perdeu E assim como eu Começa a beber Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Oh, dono do bar Traga um monte, pá E bote outra ficha Quero, por favor Uma canção de amor Do amado Batista Daquelas que toca o coração E faz o cara sofrer Lembrando o amor que perdeu E assim como eu Começa a beber Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Do meu carro Valeu! Simbora com mais sucesso Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que eu não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto A rocha Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto Simbora com mais sucesso Apaixonado demais Alô Bíblia Produções Essa é pra você Mais sucesso Cachoeira da Sexta Valeu Valeu Essa dama Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Hoje Chora de ciúmes Ciúma tanto perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim Tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Chora de ciúmes Ciúma tanto perfume Que ela deixa no salão Que ela deixa no salão Traçou um amigo Apaga a luz da minha mesa E eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Cachoeira da Celeste Cachoeira da Celeste Volume 6 Valeu! Ela me disse que eu não era Ela me disse que eu não era O cara que ela sempre sonhou Ela me disse que ia embora Ela me disse que eu não era Ela me disse que eu não era Ela me disse que ia embora E naquela hora E naquela hora Meu pranto rolou E mesmo em silêncio acendou com a mão Deixando em pedaços o meu coração Que já vivia apaixonado Meu Deus o que faço sem ela aqui Prefiro mil vezes do mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado Agora vou convidar o grande cantor Cristiano Neves Pra cantar comigo essa canção Valeu! Valeu amigo Cachoeira da Celeste É nós aqui de novo Vamos lá! Deixa comigo! Ela me disse que eu não era O cara que ela sempre sonhou Ela me disse que ia embora E naquela hora Meu pranto rolou E mesmo em silêncio acendou com a mão Deixando em pedaços o meu coração Que já vivia apaixonado Ai meu Deus o que faço sem ela aqui Prefiro mil vezes do mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado E mesmo em silêncio acendou com a mão Deixando em silêncio acendou com a mão Deixando em pedaços o meu coração Alô minha galera ali do estado do Pará Abraço Cachoeira Grande região do Amazonas Valeu! Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se esconder Eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Valeu! Você se escondeu Eu não sei aonde Eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua cor de prata Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Eu vou pedir a lua Valeu! Oh lua cor de prata Oh lua cor de prata Hoje de manhã cedinho Quando ela passou Falei bem baixinho A minha flor Tu ainda vai ser minha Ela com seu jeito simples Apenas me olhou Confessei ali Todo o meu amor Tudo o que eu sentia Linda dos olhos verdes Que me conquistou Que me seduziu Que me enfeitiçou Não sei mais viver Sem você querida Deixa eu te fazer feliz Eu quero te amar Curte só nós dois A brisa do mar Meu amor Minha vida Linda dos olhos verdes Que me conquistou Que me seduziu Que me enfeitiçou Não sei mais viver Sem você querida Deixa eu te fazer feliz Eu quero te amar Curte só nós dois A brisa do mar Meu amor Minha vida Hoje de manhã cedinho Quando ela passou Falei bem baixinho A minha flor Tu ainda vai ser minha Ela com seu jeito simples Apenas me olhou Confessei ali Todo o meu amor Tudo o que eu sentia Linda dos olhos verdes Que me conquistou Que me seduziu Que me enfeitiçou Não sei mais viver Sem você querida Deixa eu te fazer feliz Eu quero te amar Curte só nós dois A brisa do mar Meu amor Minha vida Cachoeira Cachoeira Celestal Viva Volume 6 Valeu Oh, paixão ele dá-lhe mais sucesso Tietchan CACO CDS O Moral da Bahia Solidão Dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado De sofrer Viver assim Viver assim Não é viver Quero mais É curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Não Não quero mais Viver assim É tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Valeu Soledão Soledão Dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado Estou cansado De sofrer Mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom Isso é bom Isso é bom Demais Solidão Solidão Não 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 quero mais Viver Viver assim Viver assim É tão ruim Valeu Valeu Não 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 Muito se enganou Se a maioria é tão forte Vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim TG, paixão, cachoeira, vivo Falou em cinco Valeu Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu aquela ponta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Se a maioria é tão forte Vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Chora sim Chora sim Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso Bem gostoso Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mon amour Meu bem Má fã Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mon amour Meu bem Má fã Mon amour Meu bem Má fã Mon amour Meu bem Má fã Valeu 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 Má fã Os apelos de quem canta e chora Má fã Má fã Sinta o meu gosto Até sua alma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Já vim A rocha Má fã Como um geólogo do teu coração Deixa que eu deixe seu corpo sem ver Me põe Me põe ao solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto O seu alfabeto voltinha a ser E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Vamos lembrar o sucesso do passado Depois da faculdade ela me ligou Querendo um bom amigo pra desabafar Marcamos no bacinho quase zero hora No choppinho gelado para relaxar Já no primeiro copo ela revelou Que estava afim de um cara, um amigo meu Fiquei desesperado quase demonstrei Estava apaixonado mas me controlei E nós entramos madrugada fora Até que uma certa hora Não deu mais pra segurar Meu coração sofrendo de amor Agora por favor preciso lhe falar Não posso mais viver assim Fingindo ser apenas um amigo seu Te amo demais Fica comigo Esqueci de uma vez o meu amigo Seu cara sou eu Já no primeiro copo ela revelou Que estava afim de um cara, um amigo meu Fiquei desesperado Fiquei desesperado quase demonstrei Estava apaixonado Estava apaixonado mas me controlei Fiquei desesperado E nós entramos E nós entramos madrugada fora E nós entramos madrugada fora E nós entramos madrugada fora Seu cara sou eu Seu cara sou eu Seu cara sou eu Seu cara sou eu Valeu! Por uma coisa boba Eu briguei com meu amor Pedi pra dar um tempo Mas resolvi dar um fora Fui pra rodoviária Quando a noite começou Cumprei minha passagem Mandei uma mensagem Dando adeus pra ir embora Quando o ônibus partiu Era quase madrugada Da janela eu a vi Ela estava na calçada Com a mão acenando Me pedindo pra não ir Vi que estava chorando Então gritei pra todo mundo ouvir Motorista, pare esse ônibus Ela está chorando Eu vi pela janela Motorista, pare esse ônibus Que eu vou voltar e ficar com ela Por uma coisa boba Eu briguei com meu amor Pedi pra dar um tempo Mas resolvi dar um fora Fui pra rodoviária Quando a noite começou Cumprei minha passagem Mandei uma mensagem Mandei uma mensagem Dando adeus pra ir embora Quando o ônibus partiu Mandei uma mensagem Era quase madrugada Da janela eu a vi Ela estava na mensagem Ela estava na calçada Com a mão acenando Me pedindo pra não ir Me pedindo pra não ir Vi que estava chorando Então gritei pra todo mundo ouvir Motorista, pare esse ônibus Ela está chorando Eu vi pela janela Motorista, pare esse ônibus Que eu vou voltar e ficar com ela Motorista, pare esse ônibus Ela está chorando Eu vi pela janela Motorista, pare esse ônibus Que eu vou voltar e ficar com ela Oh, flechão Música do meu parceiro Evandro Senna Pare esse ônibus Valeu Valeu Música do meu parceiro 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.